Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, literalmente. Eu vou mostrar pra vocês todas as faras do meu cabelo, desde que eu tinha um ano de idade até os dias de hoje. E se você cresceu com cabelo cachado e como eu se entendeu muito pouco com ele, eu acho que você vai se identificar muito com esse vídeo. Ah, essa foto é muito fofa, gente. Eu acho que eu tinha um ano nessa foto. Mas, como vocês podem perceber, eu tinha um cabelo bem lisinho quando eu era bebê, assim. Quando eu tinha até acho que um ano, um ano e meio, assim, dois, eu tinha um cabelo liso. Só depois que ele foi começar a formar os cachinhos. Então, quem via, assim, achava que eu ia ser uma criança, né? Uma pessoa de cabelo liso. Mas não foi o cara. Ah, eu amo essa foto. Essa foto é muito fofa. Sou eu e minha mãe e nessa foto já tava com o cabelo bem cachado, né? E, cara, era um cabelo bem cachadinho, como vocês podem perceber. E eu nem sei dizer qual curvatura que era quando eu era criança. Mas eu tinha um cabelo bem cachadinho, porque, obviamente, isso não era eu que arrumava. Era só a minha mãe que arrumava, o meu pai que arrumava, não sei, a minha avó que arrumava. Tinha um cabelo bem cachadinho, bem fofinho. Eu tô, assim, bem cabelinho de anjinho mesmo, sabe? Ai, gente, eu era uma criança muito fofa, uma dessa parte. E, né, como vocês podem perceber, o cabelo continuava bem cachadinho. Os cachadinhos, assim, bem molinha mesmo, sabe? Eu acho que, nessa época, o meu cabelo devia ser uns 3A quase. Um 2C, 3A praticamente. E aí, né, a gente sai da parte fofinha já pra parte, assim, na infância. Aquela parte, assim, que a gente começa a ficar um pouco estranha, né? Começa a ter, assim, um problema já de autoestima, não é verdade? Eu acho que nessa foto eu devia ter uns 10 anos. E aí, provavelmente, era eu que arrumava o meu cabelo. Mas, ainda assim, se você for parar pra reparar, né? Aí nós tínhamos o cabelo cachado bem bonito, assim, bem brilhoso e tal. Bem cuidado nessa época. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Talvez até um pouco menos. Ai, aqui, pegou tudo, gente. Aqui começou a desandar, assim, de uma maneira que... Puta merda. Eu já tinha... Isso foi em 2007. Em 2007 eu tava, acho que na... Sétima série. É, eu tava na sétima série. Então eu tinha... 14 anos, por aí. E aí, cara, essa foi aquela época que eu não sabia de jeito nenhum fazer com o cabelo. Eu parti ele no meio. E eu não sabia finalizar o cabelo. Então ele era cheio de frisa. Ele não tinha forma. Ele era ressecado, maltratado. E eu odiava o meu cabelo. Sério. Eu acho que a partir dos 13, 12 anos de idade. Foi quando eu realmente aprendi a odiar o meu cabelo. Quando eu não me sentia bem com o cabelo. E quando eu sentia uma pressão muito grande de ter o cabelo igual. Ao das minhas amigas que tinham o cabelo liso. Ou mais ondulado do que cacheado. E aí, nessa foto seguinte. Na verdade, foi em 2008 já. Eu tava com 15 anos. Não, fiz 15 anos em 2009. Eu tava com 14 anos. E aí, foi a época que eu deixei minha mãe me convencer a fazer luzes no cabelo. Ficou uma cagada. E aí, como vocês podem perceber. Eu continuava partindo o cabelo no meio. E não sei se você... Agora, nessa época. Eu deixava o cabelo super colado aqui na raiz. Porque eu tenho uma raiz lisa no cabelo. Já do meu cabelo ser bem cachado, a minha raiz é lisa. Então, eu deixava até aqui assim no meio. Liso. E aqui embaixo, eu só deixava ele ficar do jeito que ele queria. Eu sei. Ele não ficava um negócio muito bom, sabe? E eu odiei as luzes. Realmente, eu não gostava da imagem que eu passava. Eu fui uma adolescente muito insegura. Na verdade, eu acho que toda adolescente é muito insegura, né? Mas eu era muito insegura com o meu cabelo. Eu realmente não gostava da imagem que eu passava em relação ao meu cabelo. Qualquer oportunidade de fazer uma escova. Eu tava passando chapinha no cabelo. Tava no salão pra fazer escova. Eu adorava ir pra festa. Porque era uma chance da minha avó, né? Porque eu moro com a minha avó até hoje. Da minha avó pagar uma escova pra mim. Porque o padrão de beleza que eu tinha pra mim era um cabelo liso. Eu me amava de cabelo liso. Em conversação, eu me odiava de cabelo cachado. Aqui ainda é 2008. Eu ainda tava com luz no cabelo. E esse foi um dia, assim, especificamente que meu cabelo estava uma porcaria. Porque foi um passeio de escola que a gente foi fazer no Pão de Açúcar. A gente foi fazer uma trilha que tem aqui no Rio que você faz pra subir pro morro mais baixo do Pão de Açúcar. E foi um dia que choveu. Mas choveu, assim, horrores. Então meu cabelo tava cheio de frizz. Tava sem forma. Tava sem cacho, sabe? E eu tenho várias fotos desse dia. Essa, assim, foi a menos pior que eu achei pra mostrar pra vocês. E aí, nessa foto, na verdade, a gente pulou, assim, uns belos 3, 4 anos. Porque nessa foto eu já tinha 18 anos com esse cabelo gigante, como vocês podem perceber. Eu acho que nem pareceu, na verdade, né? Se você comparar, assim, esse cabelo minúsculo aqui com essa menina de cabelo gigante. Eu acho que nem parece muito. Mas eu continuava, assim, saber o que fazer com o meu cabelo. Mesmo depois de ter passado todos esses anos tendo cabelo cachado, eu continuava sem saber o que fazer. Nesse dia foi um dia que eu penteei meu cabelo seco. Nunca pentei o seu cabelo seco, se você tem cabelo cachado. Porque ele vai conseguir ficar ruim. Bem ruim. Porque quando você vai penteando o cabelo seco, o cacho se desfaz. Ele abre todo, sabe? Fica um negócio assim... Nem pra nossa foto. Um negócio assim bem doido. E aí, nessa fase, né? De 18, 19 anos. Eu, basicamente, resumia em duas partes em relação ao meu cabelo. Ou eu constantemente estava indo no banheiro pra molhar o cabelo. Eu ia no banheiro, molhava a minha mão, deixava o cabelo molhado. O que é que tem nessa foto? Essa foto você diz, ah, não. Ela acordou, foi pra escola, né? Porque, assim, eu fazia curso técnico. Acordou, foi pra escola. Então, assim, ela acabou de acordar, acabou de... Não, essa foto, gente, foi de tarde. Porque essa aula, especificamente, do curso técnico, era de tarde. Então, essa foto foi de tarde. Eu tinha ido no banheiro molhar o meu cabelo. Então, assim, quem cresceu com o cabelo cachado, Na verdade, quem cresceu, né? Na minha época, e tinha cabelo cachado, Provavelmente passou por essas mesmas dificuldades. De não saber o que fazer com o cabelo. De não se entender com o cabelo. Ou você vivia molhando o cabelo. Ou você vivia com um coque. Como essa outra foto aqui. Eu não me sentia segura o suficiente pra deixar o meu cabelo natural, assim, solto. Ou ele tava preso num coque, ou ele tava toda hora sendo molhado. Porque eu realmente não gostava, sabe? Isso, gente, durou por muitos anos. Como eu falei com vocês, assim, eu comecei a realmente não gostar do meu cabelo Lá por uns 12, 13 anos. E nessas fotos que eu tô mostrando pra vocês, eu tava, assim, com 19, sabe? Cara, foi, tipo assim, uma vida inteira. Uma adolescência, né? O início da vida adulta inteiro. Sem gostar do meu cabelo cachado. Sem gostar do meu cabelo natural. O cabelo que nasceu comigo. Aí aqui já começou a rolar as mudanças. Eu sempre quis ter cabelo curto. Mas sempre tive muito medo de ter cabelo curto. Mas eu fui fazendo isso aos poucos. Eu acho que nessa foto... Foi 2013... Acho que 2013 já. Porque eu tava já perto de acabar o curso técnico. De acabar o ensino médio. E aí eu fui e cortei o cabelo no ombro. E, assim, apesar de eu ainda não saber de fato muito bem como finalizar o cabelo, isso já me começou a me devolver um pouco da autoestima que eu, na verdade, nunca tive quando eu era mais nova. E essa foto, assim, eu adoro essa foto porque eu, como eu fiz curso técnico, a gente fazia muita visita técnica. E nessa foto a gente foi pra fábrica de cerveja da Itaipago. Então, tipo assim, chope liberado, comida liberada. É uma foto que traz boas recordações. E aí, aqui nessa foto, né? Mais ou menos na mesma época, eu continuava, né? Deixando, assim, a parte da raiz bem lisa, bem presa no couro cabeludo. Gente, pra mim, a ideia de, assim, passar a creme de pentear e amassar o cabelo pra formar caixa, sério, era impraticável. Eu nunca, 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 nunca ia deixar o meu cabelo volumoso. E hoje em dia, né? Eu acho que conforme eu for deixando o meu cabelo crescer, eu quero fazer isso porque eu mudei, né? A ideia que eu tinha em relação ao cabelo caixa. Pra mim, volume era o meu maior inimigo naquela época. E agora, eu quero o meu cabelo volumoso. Eu quero o meu cabelo que ele forme, de fato, os cachos que eu sei que ele pode formar, né? Porque nas fotos, quando eu era bem pequenininha, você via que eu tinha o cabelo bem cachadinho mesmo. O cabelo quase 3A, assim, um cacho bem fechadinho. Mas como eu não finalizava o cabelo do jeito certo, ele ficava, assim, o cabelo meio minguado, sem muito volume, sem muita forma, raiz presa, assim, no couro cabeludo. Né? Por exemplo, essa foto aqui. Essa foto foi um dia, acho que de festa, lá na casa do meu tio, eu acho, o aniversário. E foi um dia que eu me arrumei, assim, então que eu tentei fazer uma coisa no cabelo. Mas você vê, ele tá liso na parte da frente, não tem caixa, ele tem o volume, mas não é um volume bacana, sabe? Não era, de fato, um cabelo cacheado que eu parava pra cuidar, não dedicava tempo a entender como o meu cabelo funcionava, né? Porque nessa época, o YouTube, gente, o YouTube tava, assim, nascendo, sabe? Essa galera que hoje em dia, sabe, são referências pra cabelo cacheado, tava começando o canal ainda. Então, a informação hoje em dia que vocês têm acerca de cabelo cacheado, eu nunca tive. Aí depois, depois, chegou a minha fase obscura. Foi a fase que eu me rendia ao alisamento. Eu sempre tive muito medo, quando eu tava mais nova, de alisar. Eu achava que eu ia estragar o meu cabelo. Mas eu queria o meu cabelo mais curto. E eu tinha a falsa ideia, né? Na verdade, a falsa ideia que me foi dada de que cabelo curto não é sinônimo de cabelo cacheado. De cabelo curto, na verdade, só se for cabelo liso. E aí eu fui e alisei. Eu alisei meu cabelo mais ou menos por um ano e meio. Eu usei aquele Botox da Lola Cosmetics. E nessa parte, na verdade, eu gostava muito de mim. Eu me achava muito bonita. E foi uma época que eu pude brincar muito com o comprimento do meu cabelo. De vários cortes diferentes. Eu acho que esse foi um dos primeiros cortes. Inclusive, esse dia ele tá bem liso. Porque foi o dia que eu cortei e alisei nesse dia. E aí, assim, eu realmente brinquei bastante com o comprimento. Eu tive esse cabelo bem curtinho, sabe? Com uma franjona. Bem, assim, na altura do queixo. Eu deixei crescer também o cabelo quase no ombro. Ainda assim, bem lisão. E aí, depois de muito tempo. Depois de muito pensar sobre isso. Eu finalmente tomei coragem e cortei o pixie. Eu, antes de de fato cortar o pixie, né? Eu parei de alisar o cabelo. Então, assim, meio que coincidiu. Eu querer me livrar da parte do meu cabelo que tava meio lisa. E, de fato, me entregar ao que eu sempre achei bonito. Que é um cabelo realmente curto, né? O meu cabelo. Ele não chegou a ficar um liso escorrido. Porque esse botox da Lola era um alisamento que não era exatamente definitivo. Ele, conforme o tempo ia saindo. O cabelo ia querendo voltar com o cabelo cachado. Mas ele não, de fato, voltava com o cabelo cachado. Então, depois que eu parei de alisar. Eu fiquei muito tempo, gente. De refém. De escova. Refém de chapinha. E eu cheguei num momento da minha vida que eu vi que eu não queria isso pra mim. Eu não queria ficar refém de, ainda assim, tendo parado de alisar. Mas como se não é refém de ficar fazendo escova todo dia. Acordar mais cedo pra fazer escova. Perder tempo de manhã pra fazer escova. E aí eu achei que era uma boa oportunidade de eu cortar o cabelo. E cortei o cabelo bem curtinho. Essa, na verdade, foi a primeira foto de cabelo pixie que eu tenho. Foi o segundo dia. Foi o dia seguinte ao primeiro corte pixie. E aí o corte pixie, gente, foi assim, o corte que... Acho que assim, na verdade, o segundo corte que mais me devolveu a autoestima. Que eu mais pude me identificar comigo mesma e gostar de mim mesma. E também me deu oportunidade de não... Mais do que isso. Não só da imagem, gostar da imagem. Mas melhorar a mim mesma por dentro, sabe? Foi o corte que me abriu muito as portas. E foi o corte, na verdade, né, cara? Que eu acho que deu pontapé inicial no canal. Então, assim, eu sou muito grata a mim mesma por ter cortado o cabelo desse tamanho. E aí o pixie foi assim. Também foi uma brincadeira enorme. Porque eu tive vários cortes. Esse corte aqui, inclusive, eu já tava com o canal. Foi, acho que... Essa foto, se eu não me engano, foi... Um dos primeiros vídeos, assim, do canal. Foi um dos primeiros 3, 4 vídeos do canal. Então quem acompanha o canal desde o início já me viu com esse cabelo. E aí, cara, teve realmente vários cortes. Teve esse corte que foi um dos meus preferidos. Teve esse que eu não gostei tanto porque eu acho que ele ficou meio quadradão, assim. Mas ele também foi um dos pixies mais curtinhos que eu tive. E aí, dentro do próprio pixie, teve a chance de descobrir um pouco o meu cabelo cachado. Porque eu teve... Quem acompanha o canal também há um tempo sabe que eu já tentei deixar meu cabelo crescer. Eu acabei não conseguindo. Mas eu tentei deixar o cabelo crescer. E consegui ter o cabelo cachado. E vi mais ou menos como são os meus cachos, né? Cuidando bem deles e finalizando de um jeito legal. Inclusive, essa foto é dessa época. E aí, gente, teve a descoberta do cabelo raspado, cara. Que foi pra mim, assim... O cabelo raspado foi, de fato, o corte pra mim que foi o ápice da autoestima. Foi o corte que me fez desprender de muita coisa. De muito padrão. Eu aprendi que se eu quiser ser feminina, eu consigo ser feminina de qualquer jeito. Eu não preciso de cabelo pra isso. E foi o corte, cara, que me motivou a dar essa roupagem nova aqui pro canal, sabe? E a tentar mostrar pra quem assiste os vídeos aqui no canal que mulher pode fazer o que quer. Que mulher tem mais a que fazer o que quer mesmo. Que se ela quiser raspar o cabelo, ela tem mais a que raspar se ela quiser mesmo. E também se ela não quiser, ela não precisa raspar se ela não quiser. Mas foi o corte que me fez... Eu acho que, assim, me reafirmar como a pessoa que eu sou hoje. Então, assim... Enquanto eu era muito grata ao corte pixi, né? Por ter aberto essas portas. Eu sou muito grata ao cabelo raspado por ter me feito, assim... Meter o pé na porta e deixar a porta escancarada pra mim, sabe? Então, assim, eu acho que o corte, né? O cabelo raspado, pra mim, até hoje, foi meu cabelo preferido. E aí, dentro do cabelo raspado, teve vários comprimentos também, né? Essa foto foi a primeira vez que eu raspei. E aí, depois, eu fui raspando cada vez mais. Eu fui me permitindo deixar o cabelo cada vez mais curto. Dentro do universo de cabelo raspado. Eu consegui pintar o cabelo de rosa, que... Apesar de ter sido fruto de um acidente, né? Deve ter ficado com o cabelo platinado. Que não deu certo. Mas eu sempre quis ter cabelo rosa. E eu consegui realizar esse sonho, mesmo que por poucas semanas. E aí, depois, gente, chegou a fase mais recente, que foi a máquina zero no cabelo. A máquina zero, na verdade, foi um marco pra mim, né? Porque foi o momento que eu quis... Me permiti deixar o cabelo crescer, literalmente, do zero, né? E foi o momento que eu, mais uma vez, tô me permitindo me descobrir de outras formas, né? Deixando o cabelo crescer. Deixando o cabelo natural aparecer. A última fase, na verdade, que é uma fase de transição disso tudo, é essa, né? No vídeo de hoje. Como vocês podem ver, meu cabelo tá bem maior, né? Do que quando eu passei a máquina zero. Eu tô, de fato, deixando o cabelo crescer. E, na verdade, eu acho que eu gosto de mim com esse sentido de metamorfose. Esse sentido de estar sempre mudando, sempre com o cabelo diferente. Como vocês podem ver, o cabelo mudou muito durante os anos. Apesar dele não ter exatamente mudado de cor, né? Tem muita gente que muda o cabelo mudando de cor do cabelo. Eu, na verdade, mudei com o comprimento e espero continuar mudando. Provavelmente, daqui a alguns anos, vai rolar outro vídeo que nem esse, né? Só que mostrando as fases do cabelo no crescimento capilar. Como vocês viram, não foi fácil. Nem sempre foi fácil pra mim em relação a me entender com o meu cabelo cacheado. Mas o tempo passa, as coisas mudam, a gente cresce, a gente amadurece. E hoje em dia, pra quem tem cabelo cacheado que nem eu, existe um mundo de informações pra que esse crescimento da nossa autoestima, da sua autoestima, aconteça bem mais cedo do que como aconteceu comigo. Mas o mais importante, o importante mesmo, é a gente estar feliz com a nossa imagem. Na verdade, mais do que estar feliz com a nossa imagem, a gente estar feliz com quem a gente realmente é. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de me conhecer mais um pouco, de ver todas as fadas do meu cabelo, desde pequenininha até hoje em dia, com esse crescimento capilar que tá chegando aí pela frente, não esquece de dar um like aqui embaixo. É muito importante saber que você tá gostando aqui do conteúdo. E, claro, se você não for inscrito nem inscrita, só clicar nessa foto aqui lá pra você se inscrever. Obrigada por ter assistido. Beijo e até a próxima.